Boa noite, meus amores do meu canal. Aqui é Nath Ramos, né? Vamos lá. Amanhã vou... Não, vou começar hoje, né? Cozinhando mocotó de boi. Fazer aquele feijão que só vocês sabem que a Nath faz. Mocotó de boi, mocotó de porco, linguiça defumada, uma jabazinha, a carne seca, né? E aqui o bacon, né, gente? Ai, se prepara, viu? Se prepara, porque amanhã o bicho vai pegar. Aqui é assim. Eu gosto de cozinhar, viu, gente? Eu gosto de cozinhar. Meu nome e sobrenome chama Nath. Dá comida. Mocotó, vocês gostam, gente? Já, já, ó. Vou fritar aqui, ó. Vou tá fazendo ali os temperinhos, né? E aí a gente vai... Vocês vão ver amanhã o que vai acontecer com esse mocotó. Meus amores, primeiro eu já coloquei aqui o mocotó, tá? Coloquei o mocotó, botei cebola, alho, cororal, né? Porque o mocotó, vocês sabem, né? Que tem que cozinhar primeiro, pra depois a gente ir colocando as outras partes, né? Então, vamos lá, né? Eita, esse feijão vai ficar na pegada, viu, gente? Pensa no feijão que vai ficar na pegada. Bom dia, meus amores. Deixa eu falar, aqui o mocotó já está pronto, tá? Cozei ontem de noite ele com o mocotó de porco. Mas aqui já é as outras carnes, tá? Ok? Já botei. Agora falta eu pôr o feijão e a linguiça, viu? Espera aí que já já vocês... Pronto, ó. A linguiça já acrescentei. Aqui agora eu vou cortar mais cebola e alho, tá? Botar mais corante, né? Tempero baiano, corante, cominho, tá? Não vai sal, viu, gente? Não vai sal porque... Aqui, ó. Não aguento mexer muito no pé do meu braço, mas eu vou tentar. Ah, gente, não aguento não. Tá? Gabriel saiu agora. Aqui tem jabá, o pé de porco. A barriga de porco é tipo um beco, ó, gente, ó. Tipo um beco não, né? É barriga de porco. Ó, pé de porco aqui, ó. Não aguento... Não aguento não. Mexeu a panela não, gente. Fica assim, tá? Ó. Aqui é o pé de porco. Aqui, ó. O pé de porco. Aham. E é isso aí. Jabá, linguiça e carne. É isso aí, meu bebê. Olha aí, gente. É uma mocotola. Depois de cozido, os outros, né? Eu venho e jogo junto com o feijão, com tudo, vocês vão ver. Pronto, pessoal, aqui, ó. Vou pôr mais colorau, viu, gente? Aqui é as carnes defumadas. Ó. Ó. Ó o pé de porco. Tá bom? Ah, gente, já fiz o tempero, ó. Cebola, alho, pimentão, coentrinho, favaca grossa e favaca fina, viu? E alho. Triturei, que eu já dei essa receita pra vocês, né? E já acrescentei aqui, ó. Tá vendo? Aqui agora eu vou fechar e esperar os seus meia hora e pôr o feijão. Tirar e pôr o feijão e depois vocês veem o restante, tá? Já, já. Eita, pessoal, agora vamos finalizar, né? Ó. É isso aí. Vai, derruba mais. E mexe. Gente, vai voltar o fogo agora de novo, tá? Pra pegar todo o sabor do mocotó. Tá bom? Não é brinquedo não, hein, gente? Ah, essa é a feijoada da baiana. Nath Ramos. Eita, ó. Quem come? Vem comer com o Nath. Ai, chega já tô de água na boca, pessoal. Beijo, já, já. Ei, povo lindo do meu Brasil, do meu canal. Boa tarde já, né, Laninha? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, bom dia, boa noite. Tá a hora que você for assistir esse vídeo. Olha a comida de Nath. Você já viu aí na comunidade, né, gente? Feijoada, alinha assada, salada, arroz e farofa de camarão que o Lani fez. Gente, tá uma delícia. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Vem daí, Vitor, essa farinha. Farinha, farinha. A comida hoje... Ah, ainda... Ainda tem o molho. Olha. Lani disse que o molho tá fazendo chorar, mas... Não comia ainda, né, gente? Então, eu vou derrubar aqui. Ó a Biel aí. Bom dia. Bom dia. Gente do céu. Vamos comer. Como é que tá vocês? Como é que tá o domingo de vocês? Já foram... Foram passear? Ai, gente. O negócio aqui... Olha. Gente, tá uma delícia. Não é porque eu não fiz, não, viu? Faça em sua casa que vocês vão gostar. O negócio aqui tá... Uma delícia, gente. Hum. Hum. Pessoal, quando eu... Eu gosto de cozinhar. Gosto, gosto, gosto mesmo. Se vocês verem, eu tacho que eu fiz. Fiz galinha assada. Fiz farofa. Lani fez salada. Fiz arroz. E o feijão. O feijão. É com tudo. Tudo. O feijão vai. O feijão vai. Ah, tem uma cervejinha aqui que o Lani patrocinou hoje, viu, gente? Ela vai pagar a academia pra mim. A mãe. Vai. A pimenta que ela fez, o molho... Tá abençoado, gente. Ei, Lani. Ei, meu povo lindo. Quero mandar um beijo pra minha amiga e irmã Silvana, de Porto Seguro. Ah, linda também. Beijo. Olha, gente. Vamos comer, viu? Hum. Olha. Olha pra isso aqui do Mocotó. Ó. Hum. Tem que caminhar essa semana, viu, gente? Vou fazer academia. Eu quero fazer academia, gente. Porque caminhada é bom, mas... Tem que fechar em academia. Hum. Mocotó. Eu amo, viu, gente? Essas comidas assim, né? A gente não pode comer direto, né? Eu acho que não tem nenhum vídeo meu aqui de Mocotó. Eu acho que o vídeo, o primeiro vídeo meu é esse. Comendo de Mocotó. Comendo com Mocotó. Beijo pro meu povo do Brasil todo aí, tá, gente? Beijo, 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 beijo. Fica comigo, tá? Fica comigo que você não vai se arrepender. Se inscreve. Aciona o sininho, tá? As panelas aí, gente. Botei a galinha, mas acho que não vou comer, não. É só a carne do feijão dar. Mas não tô cheia. Tá. É hmm? E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Ó, meu povo lindo, se inscreve, fica aí com a gente, visualiza, gente, deixa eu falar pra vocês, não deixa de assistir os comerciais do meu vídeo, tá? Por favor, preciso muito que vocês assistam até o final, tá? E os vídeos também. Hum, gente, que comida gostosa, né? Não vou prolongar o vídeo, porque já tem outros vídeos também, né? Eu fazendo a comida, tá bom? Muito, muito obrigada pelos meus novos inscritos, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês. Fica com a gente, não deixa de ficar com a gente, não, tá? Meus velhos, continue dando seu like, tá bom? Meus velhos, tá bom? Beijo no coração de cada um de vocês, tá bom? Beijo, 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 muito obrigada. Assista o vídeo até o final. A Nath é assim mesmo, gente, não se preocupa não, tá? Beijo, beijo e beijo. Hum, hum. A galinha tá uma delícia. Não é porque eu fiz não, hein? Esqueci de gravar fazendo tempero, mas é aquele mesmo tempero que eu gravei, viu? Beijo. Beijo. Um ótimo domingo pra vocês. Amanhã é segunda-feira. Em nome de Jesus, a gente tá aí, tá? Beijo. Tchau e obrigada. Faça em sua casa que você vai gostar, tá bom? Beijo, gente. No coração de cada um de vocês.